E ae pessoal, trago a vocês no vídeo de hoje, é do Smite aqui novamente, e eu tô novamente aqui gravando com o Léo. Só que dessa vez a gente tá no modo arena aqui, e... Vamos ver se a gente consegue matar mais, olha, deixaram uma poção aqui, aí tem que pegar pra mim. E pelo menos o time de lá pelo menos não tem lock né, e vamos ver se a gente consegue ganhar. Opa, deu uma lagada agora. Vamos ver, vamos lá. Bora time! Não, a gente teve uma partida, que eu até botei print, que eu fiz 13 barra 2, eu acho. Ai meu deus, mata o porra, meu deus, quase hein. E a gente já fez, ah, a gente fez, nem vi, eu só vi, eu só joguei o ult ali, nós matou tudo hein. Eu vou te ver, sim, fui, eu só vi, eu só vi. Carai! Oh, que beleza hein! Mereço esses 2 barra 0 aí, eu mereço, gostei de vocês aí hein. Opa, cara... Não era pra ter morrido, não 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 vá morrer não, gente! Não vá morrer não! Não vá morrer lá não! Deixa eu escrever aqui. Escute! Estão tirados! Isso é o tamanho daquelga. Isso é o vento de coisas que vai vir, mas, pelo menos, eu volto a cá. Ah, galera, esse vídeo vai estar... Tem um canal, ó, o cara perguntou, tem um canal, peraí que eu vou te digitar. Eu tenho que voltar pra base? Opa, valeu! Lá no meu blog, né? E... Falando sobre esse programa. Eu deixei lá pra baixar também. Mata tudo, senhor. Vai lá, Zoe. Uh! Vai, Zoe. Dovo kill, filho. Deixa eu te salvar. Ai, meu Deus. Acabou a mana aqui. Foi mal, Zoe. Melhorar a função 3. Perdão, dona Zoe. Realmente queria acabar. Acabou, gente. A mana. Não dá pra ter salvado a Zoe. Não bate não, não bate não, cara. Não bate não, não. E agora ela falando, vai, Zoe. Depois eu vou trazer um vídeo com a Zoe também, gente. Nossa, o Poseidon também é muito zica, né, gente? Esqueci do... que Deus que ele é. Ele é deus da água, do mar. Alguma coisa assim, eu acho. Nossa, aquele Rei Leão ali. Eu já tentei jogar com ele. Eu só tenho nível 1 com ele. Mentira, é difícil, viu? Tô falando que o cara ali é doente. Deve ser, né? Pra entrar lá, pra morrer. E pelo jeito, a gente vai levar essa partida, viu, gente? Porque eu tô muito zica, cara. Eu tô de zica, cara. Tô gostando muito. Vambora. Tô gostando. Tô gostando. Pra eu conseguir jogar aqui na arena, eu tive que colocar full defesa. Nossa. Mesmo assim, eu tava matando, pra você ver. Ai, bosta. Foi quase, hein? Problema não. Tive que botar full defesa. Pra... Pra... Porque eu tava focando em mim. Aí depois eu fui reagir. Eu vou pôr pouco! Eu vou te causar o fogo! 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 Não dá pra comprar nada? Eu vou te causar o fogo! Porque eu to necessitado. Errei, hein? Não engana não que sou meio vesgo. Com o fogo, que tão grande chave, né? Com aquele cara ali, hein? Mata a porra, cara. Não, cara. Vai mexer com a zoo, hein? Não, fi! Sou fã da zoo, hein? Olha só que eu acho que vai matar a zoo, hein? Ah, vai mesmo não, fi. Protejam a zoo, ai, gente! Não dá pra comprar nada ainda. Tô achando que eu vou lutar ali. Eu estou achando que eu vou lutar aqui. Eu vou matar essa porra. E não matou nada. Me azou e matou, coitada. . . . . . . O inimigo foi assassinado! O inimigo foi assassinado! Só matar o inimigo, vamos tentar matar mais aqui, né? Oh, minha filha! Morri! Não tem problema não! Ih, cara, ele tá com lag, gente! É mesmo, gente, acho que algum bug no Smite, às vezes as pessoas ficam com 1000 de ping! 1000 de ping, 300 de ping! Isso é normal não, gente! Aff, o Rei Leão botou o bagulho aqui! Os minions estão passando no portal, gente! O inimigo foi assassinado! Ah, gente, todos os vídeos do Smite eu também vou deixar o link na descrição pra vocês baixarem o game, pra vocês quiserem conhecer! Cardi. Especialmente funciona! É bem pior do que a gente não encontra! O inimigo foi assassinado! Que o inimigo foi assassinado! Que o inimigo foi assassinado! Que eu nunca achei o inimigo disso! E quando eu saíes aqui, você tem que encontrar o inimigo! Aguenta aí, aguenta aí. Nossa, ela tá errando tudo. Caramba, aquele ali é tão mal um jeito de matar aquele filho da puta ali, cara. Olha lá, o pessoal tá, os meninos estão passando no portal, gente. Ui. Usei tudo que eu tinha, mas matei. Falou nada não. Bora matar esse carrinho. Bora avançar, bora avançar. Matar esses desgraços aí, filho da puta. Tá bom, gente, parei, parei. Eu nunca mais vou falar a palavra. Meu Deus. Ah, gente, não tinha jeito. Perdão, meu porco. Cadê? Vou comprar, acho que vou comprar, não sei se eu vou comprar. E mete zoe neles. Nossa senhora, o relém, eu nem tava olhando pra onde que tava indo ali, eu ainda errei ainda. Ó a porra da mira. Cara, o cara cismou comigo. Vai sair, dará. Ó a senhora. Voltar bem ali no meio. Meu Deus, morri. A gente tá perdendo, ah não. Vai, Zoe. Vai lá. Ah, meu Deus, pegaram. O Lé, nós vai recuperar, preocupa não. Tá comigo, tá conosco, filho. Nossa. Gente, o que que é isso? Não vai tomar banho, cara. Ah, não. Vou matar. Essa porra ali. A gente tá tendo no meio difícil, eu pensei que ela tá fácil. Bora matar ali, só voltar ali, vou matar tudo, cara. Matar tudo. Ai, não acredito. Ai, não acredito. Vai, Zoe. Vai, Zoe. Boa, o cara matou ali. Bora recuperar, que dá, hein. Dá pra recuar? Então, recuar, então. Vou pegar um buff. Vou pegar um buff. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o cara veio com tudo, passando, valeu aí, quem matou, tem que ficar tudo. Meu Deus. Meu Deus. Eu não queria matar mais. Um aliado foi assassinado. Um aliado foi assassinado. Um aliado foi assassinado. Meu Deus, essa mulher não morre? É uma impressão minha. Meu Deus, a mulher não morre, gente. Que isso? Ai, uff... Eu não acredito. Se vocês morrer comigo, já era. Nem como não. Vamos ver aqui, gente. Nossa Senhora, daqui a pouco vai aparecer 20min de Ajin Kid. Vai estimular o meu o que não está acontecendo daqui. O que é isso? Boa, mataram. Meu Deus, aquela ali, meu Deus do céu. Doa Zoe, finalmente. Uh, matei mais um. Olha que beleza, a reação, hein. Ai meu Deus, o cara não morre? O cara não morre? Mata esse povo, esse cara, gente. Já tem mais um, cara. Isso aí que é momento de reação, hein. Bora, time, a gente vai ganhar. Sabia que nós ia ganhar, gente. Morre, porra. Seu flan, vai comer frango com batata doce, vai ficar forte. Mata tudo, meu Deus. Nossa, errei tudo, eu acho. Ah, de novo essa. Eu adoro é me matar. Meu Deus do céu, essa é filha da puta mesmo. Gente, não morre, gente. Meu Deus, gente, não morre, gente. E boi, o amor é minha mata, hein. Ganhamos! Boa! Salve aí pro pessoal que participou aí do vídeo. Então espero que vocês tenham curtido o vídeo. Oração aí pra todo mundo. E a gente se vê então no próximo vídeo. Fui, falou! Falou!